Fala aí campeões, tudo bem? Aqui é Marcos Roberto Rosa, o eletrotécnico, viu? Você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Curta os nossos vídeos, comente e compartilhe, tá certo? Compartilhe nas suas redes sociais, porque assim nós vamos ajudando mais pessoas. Deixa eu te falar, existe uma, constantemente pergunta sobre como interpretar o desenho ou diagrama elétrico. Tá, eu vou só falar de uma parte. Você observou no princípio do vídeo, que eu filmei uma chave, um componente lá fora. Aquela chave é um pressostato para água, para pressão de água. Pode ver que aqui está escrito em dois idiomas, tá? Aqui ó, no italiano, mancanza aqua. E o water liquor, não sei se lê assim. Aqui é água, tá bom? Esse é o dispositivo da água, ele é um pressostato, tá? A pressão da água, tá vendo aqui ó, é o símbolo de um pressostato. Mas qual é o importante disso? Lá na chave, você viu que eu, que eu filmei, né? Que eu registrei o código da chave. Que é o S61F, beleza? E agora, o que eu faço Marquinhos? Daqui para frente, o que eu faço Marquinhos? Aí ó, você tem que seguir o procedimento. Se você está analisando um diagrama elétrico, você tem que seguir o procedimento. Ó, ele vai para esse endereço aqui ó, tá? Que é uma entrada. É uma entrada analógica. É uma entrada digital, ó. Por causa do D aqui ó. Ó, entrada digital. Olha aqui ó. É D2.8. Essa entrada aqui, tá? Aqui está o I24. Provavelmente. Pode ser um relé, pode ser uma entrada comum, sim. Se ele não tiver a leitura dessa pressão aqui, que esse pressostato atuou e fechou para fazer o sinal. Olha, está passando água. Ele imediatamente vai desligar o equipamento, porque senão os fios vão queimar. Porque os fios são diamantados, mas eles podem queimar. Outra coisa que você tem que observar é a partir de que ponto essa chave está fechando esse sinal para aqui. Aí você tem que olhar a linha, ó. Está vendo a linha aqui, ó? Está vendo a linha? Se você for no painel, está na área 51, ó. Linha 51, barra 5. Qual é o sinal que está alimentando essa linha? É o sinal 1L1. É 1L+. Tem que se entender esse sinal. Essa chave vai fechar esse sinal aqui, que está aqui parado. Vai dar continuidade para ele chegar nesse endereço aqui, ó. Na entrada digital 2.8. Onde está isso no painel? Bom, vamos dar uma analisada. O módulo de entrada, pessoal, é aquele ali, ó lá, ó. Está marcado. D2, está vendo? D2. Mas qual é a entrada agora? A entrada, ó. A entrada você tem que contar, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é o sinal que está entrando na entrada 8? Que eu contei? Aqui, ó. Ó. Qual é o sinal? 61, 7. Ali, ó. Mesmo que esse sinal esteja fechado lá fora, esse LED tem que acender. Está vendo esse LED ali, ó? Se esse LED não acender, o sinal não vai passar aqui e ir lá para a CPU. Se a CPU, que é o CLP, não compreender o sinal, se a CPU, que é o CLP, preste muito bem atenção, se a CPU, que é o CLP, não compreender o sinal, ele não vai liberar o equipamento. porque o equipamento não pode funcionar sem água. A água é para resfriar o cabo, certo? Qual é a função da água do corte da pedra? Aqui, estão falando de corte de pedra de granito ou mármore. É um multifio. São vários cabinhos de aço que foram projetados para trabalhar com esse fim. Se ele trabalhar sem água, você sabe que uma coisa é em atrito com a outra, gera calor. gerando calor, ela vai saturar. Saturando, ela perde a eficiência de corte e, consequentemente, ele vem a romper. Então, a água é para resfriar o cabo e ajudar também na dispersão dos resíduos do corte. Copiou? Então, se aquele sinal lá de fora... Olha, eu estou falando apenas de um sinal apenas. Então, quando eu falo que para resolvermos falhas, nós temos que seguir o procedimento. Você não pode chegar no painel de comando e ir apertando qualquer coisa. Você tem que entender o que você está querendo... Você tem que entender o que você está querendo resolver. Quando você vai resolver um problema de comando, é mais fácil. Por quê? O comando, ele é duas opções. On, off. Já na automação, ele precisa de referências. Você ligou a geral do painel, ele foi energizado, ele liberou todos os processos, mas ele não liberou o funcionamento. Porque tudo é separado em bloco. Se você aperta a emergência, libera a emergência, o botão de trava de bloqueio do sistema, ele vai liberar o sistema. Porém, ele pode funcionar todos os perímetros, mas o inversor principal, que é do motor de 250 CV, que está ali fora, não vai girar. Por quê? ter uma falha de um componente indispensável para o processo, que é a água. Você viu que aí, você pode apenas, de umas simples linhas que eu mostrei para vocês, interpretar um diagrama muito mais complexo ainda, quando você segue o procedimento, quando você segue o passo a passo. faça isso. Estamos aí desenvolvendo o nosso curso do E3C Especialista, onde nós detalhamos o passo a passo da falha, de como resolver. Em alguns painéis de comando, principalmente os painéis mais novos, você precisa do diagrama elétrico. Hoje eu precisei resolver um problema, no dia em que estou gravando esse vídeo, agora há pouco precisei resolver um problema. como que eu identifiquei o componente? Pelo diagrama elétrico. Você vai vivenciar isso. Está certo? Forte abraço. Tamo junto. Segue aí. Compartilha. Comente. E daqui a pouco eu volto.